Olá a todos, sejam bem-vindos à WebTalk, More Automation, Less Code, How to Accelerate Business and Cut Costs, uma iniciativa da Appian e do ECO. As plataformas Low Code e No Code têm vindo a registrar um crescimento expressivo devido à sua maior facilidade de utilização, flexibilidade, rapidez de implementação e novas soluções de melhoria de processos. A consultora Gartner estimou recentemente que este mercado irá crescer perto de 20% este ano, a nível global, para um total de 26,9 mil milhões de dólares. E esta é a par do Software as a Service, da automação ou da inteligência artificial, uma das várias tecnologias que têm vindo a configurar a transformação digital, nomeadamente no setor financeiro. Temas que vamos hoje abordar com o nosso ilustre painel de oradores, que passo a apresentar. Rui Gaspar, Diretor Comercial em Portugal da Appian, Afonso Eça, Diretor de Inovação do Banco BPI, Nuno Gama, Diretor de Sistemas de Informação do Banco CTT e Paulo Lima, Head of IT da SONAI. Muito obrigado aos quatro pela vossa presença hoje no nosso painel de debate. O Rui, eu vou começar por si e por lhe pedir-se que nos fazia aqui um certo overview daquilo que é o low-code e quais são as possibilidades que ele traz, nomeadamente num domínio que é cada vez mais relevante, que é o da hiperautomação. Muito bem. Muito obrigado. Um gosto de estar aqui convosco. Agora, realmente, o que nós vemos que acontece nas organizações cada vez mais é uma necessidade crescente de eficiência e de eficácia, ou seja, fazer mais com menos e também ir de encontro àquilo que os nossos clientes necessitam, modelos de negócio que vão variando, que vão inovando e em que nós necessitamos agilidade. E, portanto, o tema da hiperautomatização, que hoje começamos a ouvir falar muito, vem muito por aí. Ou seja, nós temos automatização desde há muito tempo e os sistemas de informação têm aí um papel muito relevante e, portanto, temos cada vez mais tarefas que podem ser executadas de forma automática. Onde é que nós estamos a evoluir hoje? Não é só, de facto, automatizar, mas é incluir inteligência na automatização. Ou seja, ter capacidade de decisão de forma automática, ter capacidade de incorporar nos processos de informação dos nossos clientes, de entidades externas, de entidades internas, incorporá-los diretamente nos processos para eles serem utilizados, sem termos que ter alguém a introduzir dados em sistemas de forma mais ou menos manual e evoluindo para temas depois como a inteligência artificial, em que eu posso ter reconhecimento de documentos, reconhecimento de imagens, modelos de tomada de decisão, modelos de interação com pessoas, que são eles próprios automáticos e inteligentes. E, portanto, começamos a juntar estas peças para trazer um pouco aquilo que as organizações procuram hoje em dia, que é, por um lado, eu vou utilizar os ativos que eu já tenho e que quero rentabilizar, que quero continuar a utilizar, mas também quero ser flexível, também quero ser inovador, também quero ir a novos segmentos de clientes, também quero fazer modelos de negócio diferentes, também quero entregar outro tipo de produtos, cada vez mais digitais, e, portanto, tudo isto se combina dessa forma. Portanto, é uma aplicação que pode ser feita on top dos sistemas que já existem. Exatamente. E esse é um dos fatores muito importantes. Efetivamente, se eu quero fazer algo que é diferente, que é inovador, eu não vou descontinuar completamente a maneira como estava a fazer antes, vou aproveitar isso, mas sim vou acrescentar essa capacidade. E vou fazê-lo de uma forma rápida. O time to market hoje em dia é absolutamente crítico. E é aí que entrou o tema do low-code. Portanto, o low-code é uma forma, se quisermos, é quase um meio para um fim. Não há um fim em si mesmo, é um meio para um fim. Que é, quando eu quero construir estas novas interfaces, estes novos produtos para entregar aos meus clientes, para interagir com os meus colaboradores, eu consigo fazê-lo de uma forma muito mais rápida. Consigo, um, tirar partido dessa tal infraestrutura que já existe, consigo utilizar um conjunto de premissas que me permite rapidamente fazer essa entrega. e rapidamente chegar aos meus colaboradores, aos meus clientes, às pessoas com quem eu interajo, de uma forma simples, rápida e eficaz. Afonso, como é que o BPI olha para estas novas plataformas? O BPI já olha há muitos anos para o low-code e para este tema da automação em geral, que faz parte do dia-a-dia das nossas organizações. Diria que todas as organizações grandes, e que já têm algumas décadas, têm todos o mesmo desafio. Não é que isto vão sendo vagas sucessivas de transformação de novos sistemas, de novas tecnologias, que se têm que ir integrando numa operação que já existe. Portanto, isto é uma coisa que nunca vai acabar, na realidade. Nunca vamos conseguir entregar um produto a nem estar aqui, isto agora está a state of the art, não se fala mais nisto, isto é um contínuo, em que temos que ir conseguindo balancear a necessidade do negócio, ou seja, o negócio chega e diz que eu quero fazer mais coisas, quero fazer diferente. De um ponto de vista mais tecnológico, temos que ir mantendo a integridade dos sistemas e todos os sistemas que quero que tenham a ver com cibersegurança, com resiliência, do outro lado. E, portanto, plataformas de low-code ajudam muito a ser aqui camadas intermédias que nos permitem dar ferramentas para que o negócio consiga estar a experimentar, a evoluir coisas com uma velocidade aceitável em termos de time to market. Não vou comprometer com grandes promessas em relação ao time to market, mas que isso seja aceitável, versus, ao mesmo tempo, irmos conseguindo manter uma infraestrutura que seja consistente, que faça sentido para onde quer que estejamos a caminhar. E, portanto, é muito interessante este género de ferramenta em que nós pensamos que pessoas que não têm, se calhar, as competências para estarem no final do dia a programar, a fazer qualquer coisa de raiz, que consigam, seja através de ferramentas de prototipagem, seja através de ferramentas que lhes permitem desenhar qualquer coisa que já fico muito próxima do que seria a experiência final, porque no fim do dia, e aqui já falando pelo BPI, a tecnologia ter um papel enorme na nossa organização, nós não vendemos serviços de tecnologia, nós não vendemos serviços financeiros e o objetivo é que a tecnologia seja um enabler para oferecermos a melhor experiência possível aos nossos clientes e, portanto, diria que o low-code vai continuar, já tem, vai continuar a ter no futuro um papel bastante importante nesta, em toda esta orquestração que eu estava aqui a descrever. Nuno Gama, a par destas plataformas de low-code, há uma série de outras tecnologias que estão também, de facto, aqui a contribuir para a transformação dos processos, como a cloud e o software as a service. E se são tecnologias que o Banco CTT já está a implementar, de que forma? Bom, obrigado pelo convite. O Banco CTT, portanto, de facto, não é uma organização muito antiga, e, portanto, tem uma característica completamente diferente, de facto, tem tido um outro tipo de desafios que liga muito com o conceito das plataformas, com o conceito da cloud, porque o Banco, de facto, abriu com zero clientes e, neste momento, tem mais de 600 mil. Ou seja, aí, de facto, a utilização da tecnologia e a automação dos processos, algo que poderia ser feito de uma forma manual quando o Banco abriu, neste momento era absolutamente impossível fazê-lo sem que existisse um erro, um risco operacional brutal. E, portanto, nesse sentido, depois acabamos por estar numa lógica em que a tecnologia evolui tão rápido que acabamos por ter sistemas, ou processos que foram construídos há cinco anos e que, hoje em dia, já são completamente apropriados. É impossível continuar, eles têm que ser completamente renovados. E, nesse sentido, de facto, o abraçar as plataformas e o abraçar a tecnologia em cloud e a componente low-code, no fundo, dá-nos o quê? Dá-nos a garantia que, pelo menos, essa renovação não é feita à custa do próprio banco. Ou seja, aquilo que era o tradicional de eu construir um sistema, entretanto, a tecnologia é obsoleta, tem que refazer um novo sistema em cima com outra tecnologia, que eu já sei daqui a três anos, já vai estar obsoleta novamente. E, portanto, a lógica da utilização das plataformas e, sobretudo, a panóplia de serviços que existe cada vez mais em cloud, permite-nos o quê? Permite-nos dar-nos a agilidade, a confiança do ponto de vista de segurança, que é outra das coisas, essa nem é três em três anos, se calhar é de seis em seis meses, está deprecado. E, portanto, dá-nos uma confiança de conseguir dar-nos uma das coisas que eu acho que é mais fundamental hoje em dia para qualquer organização, e não só o setor financeiro, que é a agilidade. Que é, nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir e, portanto, nós temos de ter uma capacidade de implementar aquilo que são os produtos hoje, mas amanhã ter consciência que os produtos vão ser completamente diferentes porque há uma viragem de contexto. E, portanto, nesse sentido, de facto, a componente de automação, a componente de cloud de eu conseguir fazer escalar o meu negócio à medida do meu crescimento e adequar aquilo que são os meus recursos à capacidade que eu preciso em cada um dos momentos, que para nós é absolutamente fundamental, sobretudo com taxas de crescimento muito elevadas, e a questão, de facto, da automação para eliminar cada vez mais riscos que possam existir do operacional, das componentes manuais, mas, ao mesmo tempo, conseguir dar aos clientes aquilo que é uma melhor experiência. Porque, no final do dia, é isso que nós estamos a tentar dar aos nossos clientes, é cada vez terem uma experiência melhor, que necessite menos tarefas manuais, que a experiência em si seja mais rápida e eu acho que essas ferramentas são fundamentais hoje em dia para conseguimos chegar a esse objetivo. Paulo Lima, na SONAI, nomeadamente no Universo, também já se usam estas plataformas low-code, como é que foi a implementação e que soluções em concreto é que isso permitiu adotar, conduzindo quer a uma melhoria de processos, quer a soluções mais vantajosas para os clientes. Não sei se nos consegue dar aqui alguns exemplos dessa aplicação. Muito obrigado também pelo convite. É um gosto estar aqui com este ilustre painel a partilhar opiniões e vivências. Bom, de facto, nós no Universo já, eu julgo que vimos aqui em ordem decrescente, de nascimento, não é? Nós estamos no ar há sete anos, oito anos, mais ou menos, enfim, consoante o momento de partida que se queira identificar, mas somos desde o momento zero uma empresa com uma arquitetura 100% assente na cloud e, portanto, não temos um único fio de cobre para gerir, nem fazemos nenhuma gestão física de data centers, nem nada disso. E, neste caso, estamos a referir ao Universo, não é? E, neste caso, estamos a referir ao Universo, exatamente. Não há Sonaik, como sabem, é um grupo muito diversificado de negócios e com realidades muito diferentes, de facto. Estamos a focar no Universo, que é a subholding do grupo que, de facto, presta os serviços financeiros. E, portanto, dentro desse contexto, nós nascemos já completamente na cloud e também com já um elevado grau de utilização destas plataformas de low-code. Eu concordo em absoluto com o que foi dito aqui pelos meus colegas, quer dizer, este tema da agilidade, este tema da automação para dar ritmo aos negócios é absolutamente essencial. Nós não podemos produzir tecnologia, porque produzir tecnologia tem que estar ao serviço de algum objetivo de negócio, naturalmente. E já somos, inclusivamente, utilizadores da tecnologia Appian, há cerca de quatro anos, e fazemos lá muita gestão de muitas linhas de negócio que temos. Um exemplo que posso dar, por exemplo, é tudo o que tem a ver com o modelo operacional da nossa linha de negócios à volta dos seguros. Portanto, desde o momento da adesão, de subscrição do produto que o cliente faz, passando depois por todo o processo de verificação, de documentação, todo o processo de onboarding, até, efetivamente, ser cliente, neste caso, de um produto de seguros nosso. Até depois, toda a gestão do dia-a-dia dos sinistros que possam surgir, de notificações, toda a parte de comunicação é orquestrada em plataformas low-code, e neste caso do Appian. E, portanto, a grande mais-valia que nós vemos aí é, de facto, essa automação, a menor exigência de trabalho manual, também, e, em alguns pontos do processo, a inclusão de alguma inteligência que a própria plataforma consegue expoltar, digamos assim, com alguns automatismos, nomeadamente de comunicação com o cliente, quando acontecem determinado tipo de eventos que a própria plataforma faz. E tudo isto é mantido, é gerido e é evoluído pela própria área de negócio, neste caso, pela business unit responsável pelos seguros, sem grande intervenção do IT. Isso é uma coisa que nós notamos muito, essa capacidade que os gestores de produto, os gestores operacionais, têm de intervir nos processos, de os melhorar, de os afinar, para poderem, no dia-a-dia, melhorar a oferta ao cliente e a experiência que ele tem no seu todo connosco. Rui, este ponto que o Paulo estava a levantar é, de facto, bastante pertinente, porque o low-code, uma das possibilidades que oferece é, enfim, a quem não tem conhecimentos ou grandes conhecimentos de código, poder, de facto, desenvolver aplicações e implementá-las. O que é que isto muda para aquilo que é o papel dos departamentos de técnicas de desinformação? E esta descentralização é, de facto, uma vantagem? Bom, o que nós temos observado é que o grande impacto destas plataformas, ao nível do funcionamento destas organizações, tem a ver com a evolução para um trabalho cada vez mais colaborativo. Ou seja, isto é um aspecto importante que é... O IT continua a ter aqui um papel muito importante, nomeadamente ao nível da definição das arquiteturas, de todo o governance, para garantir que a plataforma que é sólida, que é escalável, que é segura, que evolui da maneira correta, que é efetiva em termos de custo, e, portanto, os sistemas de informação continuam a ter aqui um papel fundamental e são parte do desenvolvimento destas aplicações e destas soluções. O que é que acontece? Há a possibilidade de as unidades de negócio terem uma participação mais ativa e, como o Paulo referia, ter inclusivamente autonomia para fazer muitas coisas. Portanto, aquilo que tem mais a ver com o negócio, as próprias unidades de negócio não estão totalmente pendentes de eu agora tenho que abrir um pedido para fazer uma alteração para qualquer coisa que eu preciso. Há muitas coisas que é a própria unidade de negócio que faz. E, portanto, isto é muito mais ágil. Ou seja, temos o IT focado no seu trabalho de IT, que são aqueles aspectos todos que referíamos há pouco, enquanto a unidade de negócio está focada nos seus produtos, na maneira como funciona, nos seus modelos, que pode aplicar sobre estas plataformas. Isto é uma das maneiras em como esta tecnologia acrescenta a tal flexibilidade, agilidade. Exatamente. Ou seja, esse é o resultado final. Em vez de eu ter aqui quase como uma cadeia de produção sequencial, não é, com pessoas a fazer pedidos e pessoas a responder a pedidos e, quando está feito, volta para trás, se não era bem aquilo e a fazer alterações, nós temos aqui um trabalho que é muito mais colaborativo, o que leva a que seja muito mais rápido. E, de facto, como depois as plataformas em si contêm um conjunto de funcionalidades que eliminam, digamos, aquele trabalho de menos valor, coisas do tipo ligar a sistemas. Todas estas organizações têm muitos sistemas que estão em utilização e que são muito úteis. Tipicamente, uma pessoa está num call center a atender um cliente. Eu posso ter aqueles produtos que estão suportados em diversos sistemas, até que muitos deles são produtos completamente diferentes. E, portanto, do ponto de vista tecnológico, estão suportados em sistemas que são independentes e diferentes. Mas, para a pessoa do call center, isso tem que ser indiferente, porque ele tem o cliente à frente e o cliente ao cliente. E, portanto, o que nós conseguimos é que... E tem que ter a informação toda, não é? Exatamente. O 360, que falamos com muita frequência. E estas plataformas, o que permitem... Nós falamos de low-code, passa por isso, que é, em vez de eu ter um trabalho de integração de toda esta informação, que é muito pesado, elas já trazem premissas que aceleram muitíssimo essa integração. E, portanto, para quem está ali à frente do cliente, o que lhe interessa é ter lá à sua frente. Um cliente é um cliente. Que parte da informação venha de um lado, outra parte venha do outro, outra parte fui eu que a introduzi, tem que ser transparente. E é aí que o low-code, a automação, este tipo de ferramentas fazem muita diferença. E é onde nós vemos os nossos clientes, efetivamente, a utilizá-las com mais frequência. Afonso, como é que olha para esta possibilidade de maior autonomia das áreas de negócio na implementação de soluções tecnológicas? Isso tem oportunidades? Tem contrariedades? Tem desafios? Tem vantagens e desvantagens. Só aqui em relação ao que temos estado a refletir, há aqui um, o nome falou disto da parte de estarmos cada vez mais a querer adaptar plataformas comuns. Eu acho que diria que todas as organizações têm, especialmente, visto que a tecnologia deve ser um meio para atingirmos um fim, estou muito mais confortável a adotar soluções de mercado e tento ao máximo evitar adaptar coisas para mim próprio, para nos permitir que a evolução depois é feita por terceiros, a única coisa que tenho que fazer é plug-and-play nos meus sistemas. Quanto mais junto eu tiver o negócio do IT, mais fácil é que entremos na lógica de começar a adaptar as coisas. Portanto, se eu não tenho as plataformas bem segregadas e consigo dar as ferramentas certas ao negócio, o que vai acontecer é que vamos começar a fazer os ajustes muito próximos da fonte e cada vez mais aproximar-nos de uma lógica de, eu até peguei numa ferramenta que era de mercado, mas aquilo passado seis meses, um ano, já ninguém reconhece lá mercado nenhum, já é uma coisa só nossa e quando chegar a altura de fazer a transição, já provavelmente o meu fornecedor vai dizer, é pá, isto já tem aqui um conjunto de coisas que já não permite que nós façamos isto diretamente e pronto, eu diria que é uma dor que todos conhecemos, que acontece, se calhar, mais vezes do que queremos, mas pronto, se tivermos as ferramentas certas e aqui no planning estaríamos a desenhar isto numa folha em branco, eu conseguiria capacitar as minhas equipas, as ferramentas necessárias para que esta adaptação que exista e toda a construção que exista não polua tudo o resto. vantagens e desvantagens, vantagens, diria que estamos a dar mais independência às equipas, provavelmente precisamos de perfis diferentes muitas vezes nas áreas de negócio do que temos porque é low code, mas it's still code, ok? Portanto, não nos vamos esquecer dessa parte. E há todo um conjunto... E essas competências podem não existir do outro lado. Podem não existir e há coreografias, há práticas que é preciso seguir e aquilo não é uma folha em branco em que vamos poder fazer tudo o que queremos, ou seja, há limite e portanto... Mas essa falta de competências é, por exemplo, pode ser resolvida com formação? É preciso competências específicas? Não, acho que pode-se resolver com, obviamente, que a formação ajuda, mas há rules, há mesmo papéis diferentes que têm que passar a se chegar a estas equipas que são perfis diferentes, que numa equipa de marketing tradicional, se bem-vindo assim, não vão lá estar, não vamos ter o... Não vou agarrar numa pessoa que está no marketing direto e agora vais passar a desenvolver em low code. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Que consigamos encaixar isso nas coreografias de uma equipa de marketing que passa a ter mais um papel de produtização de experiências é um caminho que as instituições tentam fazer. E, portanto, eu diria que isso é vantagem. Há a ideia, desvantagem. A implementação pode não ser ideal. Depois, termos noção aqui que o low code também não é uma panaceia. Portanto, há limitações, há coisas que eu se for desenvolver nativamente tenho mais graus de liberdade, com o low code vou ter menos graus de liberdade. Ou seja, acaba por proteger a infraestrutura. Ou seja, isto não vai sair daqui nada de muito diferente, mas se calhar há ali um nível de customização a que eu quereria chegar em termos de experiência e é que se calhar não vou conseguir chegar. Portanto, é um trade-off que é preciso ter em mente, mas acho que o balanço é claramente positivo para o lado do low code. Contudo, o que isso implica mudarmos nas organizações. E terem atenção, só um último ponto, que isto não tem que ser só para aplicações que são para o cliente final. Portanto, uma organização normalmente tem múltiplas plataformas, muitas delas são só para consumo internos e que também podem estar a ser desenvolvidas com este género. Hoje em dia, um colaborador é quase um cliente tão importante como um cliente externo. Um cliente interno. Um cliente interno. Mas se calhar só pegar aqui nesta nota do Afonso, desculpa, para referir, foi exatamente por aí que nós começamos esta aventura mais do low code, por aplicações mais internas, mais de suporte aos processos, muito ligadas a workflows, a uma série de passos que é preciso acontecer. Se acontecer aquilo, vamos por ali. Se acontecer aquilo outro, vamos por outro lado. E isso, pelo menos no nosso caso, foi onde, de forma mais imediata, nós vimos o valor do low code. E não tanto nas aplicações de front, onde, de facto, depois os graus de liberdade do ponto de vista da gestão da experiência são muito importantes. Já agora acrescenta uma tendência que nós estamos a observar. É exatamente essa que é. Ou seja, a Appian vem muito do suporte de processos internos. Aliás, a Appian começou por ser uma ferramenta de processos. O que nós estamos a ver agora é que, cada vez mais, temos clientes que já fizeram, e pedem-nos a nós para fazer, a interface disso com o exterior. Ou seja, se eu tenho um processo que, no final, envolve o cliente, eu também quero ter a capacidade, disto que é um processo interno, se liga à interface com o cliente. Novamente, porquê? Para otimizar, não é? Para que isto seja mais eficiente e mais rápido. O processo interno liga com o contato com o cliente. Exatamente. Nuno, conte-nos então, qual é a sua perspectiva sobre este tema. Complementando aqui alguns argumentos, eu acho que, uma das, claramente, que a tecnologia trouxe, e esta renovação tão rápida da tecnologia trouxe, foi muito terminar uma tendência que existia, ou ir terminando uma tendência que existia, que era o meu caso é especial. E, portanto, não há nenhuma plataforma que funcione para mim, porque o meu negócio, eu sou muito diferente, o meu negócio, seja de banca, seja de qualquer indústria, isto não se aplica a mim. E, portanto, eu acho que isso foi engraçado, que, de facto, cada vez mais essa tendência tem desaparecido, porque, de facto, isso causa um problema tremendo. Porque, depois, a seguir, quando eu quero fazer um upgrade, já não consigo fazer, porque está tão customizado, está tão específico, que é impossível, depois, eu voltar à linha do produto, e, depois, a partir daí, é como se eu tivesse desenvolvido em casa aquele sistema. Então, eu acho que isso é curioso, porque vejo por todo o mercado que a lógica do eu sou especial está claramente a diminuir e há muito mais uma lógica, não, se isto serve para o mercado todo, isto também tem que servir para mim. Quer dizer, não faz sentido isto não servir para mim, exceto, de facto, nas situações onde eu acho que eu quero mesmo diferenciar. E, portanto, eu acho que isso também é outra das coisas que está a transformar o mercado, que é, há cada vez apostas mais específicas, onde eu digo, aqui sim eu quero me diferenciar, aqui eu não quero uma plataforma, aqui eu quero mesmo desenvolver eu, porque eu quero criar uma coisa completamente diferente ou quero inovar numa situação diferente. E, portanto, acho que isso é interessante. Depois, acho que há muito marketing aqui à volta dos utilizadores, vão ser autónomos, vão fazer tudo, vão conseguir, portanto, já não precisam de vai-te ir para nada e, portanto, isto agora é que vai ser espetacular porque eu agora faço aquilo que eu quiser já da forma como eu quiser. E, obviamente, que há aqui muito, ou seja, não funciona assim, na minha opinião, são perfis diferentes. Ou seja, por mais que nós aproximemos a tecnologia das áreas de negócio, tem que haver um conhecimento específico e básico, que é a lógica que estávamos a dizer, é cauda à mesma, é low, mas é cauda à mesma. E, portanto, há um conjunto de conceitos que as pessoas têm que ter e, tipicamente, estas áreas de negócio não têm. E, portanto, e do ponto de vista da organização, ela não pode correr o risco de eu tirar uma caixa e, de repente, não tenho aberturas de conta a seguir. Porque alguém carregou num botão e deixei de abrir contas aos clientes. Ou seja, tem que se perceber muito bem o impacto das coisas que estão a ser feitas e como é que podem ser feitas. E isso pode-se resolver cometendo competências destas áreas também noutros departamentos da empresa? Eu acho que a chave é a colaboração, é o que foi dito aqui no início. Isso sem dúvida nenhuma. Ou seja, outra das coisas que também parece-me que é óbvia a tendência é a tecnologia tem que deixar de estar separada do negócio. Isso não faz qualquer tipo de sentido hoje em dia e, portanto, isso é um handicap brutal para qualquer organização se continuar com um departamento de tecnologia ao lado de um departamento dos departamentos de negócio. E, portanto, tem que haver colaboração. Aquilo que nós temos feito no banco e que eu acho que, de facto, acaba por ser aqui um modelo híbrido e que, na minha ótica, faz mais sentido é esta lógica de nós criarmos equipas multidisciplinares. Ou seja, criamos, tipicamente agora o conceito chama-se squads, ou seja, equipas multidisciplinares que estão orientadas a uma determinada linha de negócio, a um determinado produto ou a uma determinada tecnologia até, em que as pessoas de negócio fazem parte dessa equipa, mas que temos também pessoas de tecnologia nessa equipa, pessoas de UX, UI, de experiência, das mais diversas valências e, com essa lógica, então, consegue-se criar um modelo colaborativo. E aí, sim, eu consigo ver valor em que a pessoa não precisa de mudar de perfil, a pessoa continua a ter o seu perfil de negócio, continua a perceber do ponto de vista do que é que são as prioridades do negócio, o que é que é montar, o que é que é pôr cá para fora, mas tem um suporte, tem uma equipa à sua volta que consegue traduzir isso na tecnologia e na melhor forma de utilizar essa tecnologia. A pessoa da outra direcção que é das equipas de tecnologia também percebe muito melhor o que é que é a necessidade do negócio. E tens muito menos lost in translation. Exatamente. O que nós queremos e muitas vezes quando chega ao pedido a única coisa que queriam era arrastar o botão da esquerda para a direita, mas quando aquilo já se perdeu tanto na cascata, já o arrascado da esquerda para a direita já se transformou num requisito que já não tem nada a ver com a complexidade. E estando toda a gente na mesma equipa funciona, nós temos um modelo muito semelhante e funciona bastante play. Ou seja, para estes processos, para se tirar a partir da agilidade e da flexibilidade destes processos, é preciso que a organização interna da empresa também contribua para isso. A coreografia própria para isso. É muito importante porque a tecnologia em si sozinha não é nada. Ou seja, se nós não adaptarmos as organizações e a sua forma de trabalhar e a sua estrutura e a sua organização para tirar proveito disso, ela por si é só uma ferramenta. Se nós não soubermos usar ou se não conseguimos tirar a partir dela dentro da nossa própria organização e da metodologia que utilizamos, vai-se perder. Não vamos conseguir tirar benefício. Paulo, a inteligência artificial é obrigatória hoje em dia no desenvolvimento tecnológico dos negócios e está cada vez mais na moda a propósito da inteligência artificial generativa, do CHPT, destes sete potes de linguagem natural. como é que estas tecnologias permitem criar valor? Bom, essas tecnologias permitem criar muito valor em muitas áreas. Desde logo, no caso dos serviços financeiros e deste setor da banca, muita inteligência é posta ao nível de análise de situações de fraude, toda a parte transacional, o que é que se passa, quais são as grandes tendências que os clientes estão a fazer, mecanismos de previsão de churn, por exemplo, enfim, desde matérias mais operacionais até matérias mais de exploração da atividade do cliente e daquilo que é a sua propensão para determinado produto ou serviço que depois lhe possamos oferecer, portanto, numa vertente mais comercial, a tecnologia de inteligência artificial está presente em muitos lados. Temos um hype, não é, neste momento, do CHPT, toda essa inteligência degenerativa que parece que vai tirar e prega muita gente e tal. Diz-te que até faz código, não é? Até faz código, já não é preciso programar e tudo mais. Parece uma versão 2 de alguns temas que a gente estava a falar aqui há bocadinho à propósito do low-code, mas nós, naturalmente, estamos atentos a estas tecnologias, estamos a começar a fazer algumas experimentações e, sobretudo, muito focados na área do relacionamento com o cliente, ou seja, cada vez mais entender melhor aquilo que o cliente precisa, quais são as suas necessidades no dia-a-dia e, no sentido de lhe podermos oferecer os melhores produtos e serviços para as suas necessidades. é muito nessa área que estamos agora a ver oportunidades para explorar com estas novas das tecnologias de inteligência artificial. Depois, nas áreas mais de back-office, continuarão a aplicar, se eu não tenho dúvidas nenhumas, na automação cada vez maior, no aprimorar das decisões que muitas vezes temos que tomar nos processos internos, mas, claramente, pelo menos no nosso caso, onde estamos a apostar é, de facto, no entendimento do comportamento do cliente, aquilo que ele precisa e, no sentido de lhe dirigir a melhor oferta. É basicamente aí. Rui, onde é que está aqui o potencial da inteligência artificial e como é que ela pode potenciar as plataformas local? Bom, uma vez, quando nós olhamos para a API, há aqui duas abordagens. Uma é mais da própria plataforma, ou seja, o que é que a plataforma pode tirar da inteligência artificial e pode tirar temas como, por exemplo, o que já temos hoje, que é o process mining, ou seja, tudo bem, eu tenho processos, tenho aplicações que suportam processos, mas o que é que isso significa na prática? Uma pergunta muito interessante que é, o processo é realmente seguido? Porque nós achamos que temos um sistema que aquilo segue aquele fluxo e depois, muitas vezes, chegamos à conclusão que 60% das vezes não segue e é importante perceber porquê, ou seja, segue ou não segue, porquê que não segue, quais são as alterações adocam processos que são legítimas e quais são aquelas que têm um risco elevado e que têm que ser endereçadas e, portanto, hoje em dia, a própria plataforma já consegue fazer este tipo de análises e que permite afinar processos, identificar situações de exceção e, portanto, poder agir sobre aquilo que está a acontecer. Há, depois, uma perspectiva mais alargada que é, ao nível dos próprios processos de negócios, como é que eu uso inteligência artificial e isso tem a ver com eu incorporo esses componentes de inteligência artificial no próprio processo, ou seja, tal como tenho um elemento que é preencher um formulário ou enviar alguém para aprovar, tenho um elemento, tenho ali uma fase no processo que é, executa-me um determinado modelo e posso dar aqui um exemplo. Nós temos aí uma empresa da área de energia global que utiliza uma solução Appian para fazer a manutenção dos seus parques eólicos. Qual é o desafio? A paragem de um parque eólico tem um impacto financeiro brutal, porque o negócio que é gerado, a energia que é gerada tem um valor substancial. Então, a questão é, eu tenho parques eólicos dispersos por um território enorme e, tipicamente, em sítios remotos. Portanto, eu ir para fazer uma manutenção dependendo do tipo de manutenção, dependendo do consumo que aquele parque está a fornecer à rede e da demanda que eu tenho naquela zona para consumir essa produção. Eu tenho equipas técnicos e é mais eficiente mandar o técnico primeiro a uma instalação ou a outra que pode estar a uma distância de mil ou dois mil quilómetros. E, portanto, eu tenho que programar a minha operação de manutenção para otimizar o meu resultado. Mas estamos a falar de resultado financeiro. isso é um processo que está montado em Appian mas está lá num componente que é um componente de inteligência artificial que o que faz é exatamente isso. Ou seja, é um modelo que pega e diz eu tenho estes parques todos, tenho estas avarias todas, tenho estas equipas todas, qual é a melhor composição que eu faço para garantir que tenho mínimo impacto em perda de revenue pelo facto de ter estes parques parados. Portanto, isso lá está. E o que se faz é não está tudo dentro da plataforma e aliás estas plataformas cada vez mais são plataformas que têm que ser muito abertas para aproveitar todas estas capacidades e portanto podem-se servir destes elementos que até podem ser modelos externos e que são um componente que ajuda ali a garantir que aquele processo é mais rápido, é mais eficiente, é mais rentável. Portanto, é um exemplo prático de como se pode de facto utilizar a inteligência artificial para melhorar os processos. Afonso, como é que no BPI se está a olhar também para estes desenvolvimentos, que potenciais é que eles têm? Às vezes isto há muito hype em torno destes temas e é preciso perceber que aplicação prática é que eles têm. Poderia distinguirmos a inteligência artificial do chat GPT porque a inteligência artificial é bastante maior e o chat GPT é uma produtização de um tipo de modelo de inteligência artificial como ter o seu espaço também mas aqui para a parte da inteligência artificial é um caminho que o banco já tem vindo a fazer e que estamos a acelerar criamos até uma área só para isso e eu diria que com dois ou três focos já aqui falados. Portanto, temos toda esta parte da hiper personalização da oferta a clientes e portanto a ideia já não é tanto que temos muitos dados sobre os clientes eu diria que é senso comum a questão é como é que nos trabalhamos da melhor forma possível para melhorar a experiência do cliente melhorar a experiência do cliente de lhe estar a oferecer exatamente o que ele quer ver o que é pertinente ver seja também para caminharmos para na parte do Tcherno que falámos há pouco passarmos momentos de decisão para momentos de previsão ou seja eu já consegui estar a antecipar coisas e não ter que estar a decidir sobre resultados que começam a chegar portanto eu diria que no área do marketing já há muitas coisas a funcionar e já temos muitas coisas a funcionar mas eu diria que temos um longo caminho para percorrer temos na parte de operações de back office como lhe queiramos chamar inteligência artificial pode ser pode e é aplicada a muitas coisas diferentes seja coisas mais de computer vision de reconhecimento de documentos que têm que ir do papel para digitalização ou seja tomadas de decisão em workflows com coisas com menor risco mas muito repetitivas e que se pode utilizar a inteligência artificial depois há estes novos modelos de natural language processing que o ChatGPT veio trazer para a ordem do dia em que temos aqui vários use cases temos o use case de ferramentas de contato com o cliente portanto uns chatbots 2.0 se quisermos e que existirá aí caminho com certeza a percorrer mas também do lado dos colaboradores ou seja pensarmos no ChatGPT como ou nos ferramentas de género de ChatGPT quase como um assistente pessoal que pode ajudar as pessoas que pode alavancar o seu trabalho ou seja há N exemplos que com certeza já todos vimos seja a capacidade do algoritmo de fazer resumos de informação muito densa seja a capacidade do algoritmo de estruturar de estruturar coisas seja a capacidade de nos indicar caminhos de algumas coisas em nada substitui eu diria a pessoa eu acho que os de código só voltando aqui à parte do código são interessantes porque aquele realmente escreve código lá aquele é um modelo estatístico portanto aquele código é estatisticamente plausível se ele é eficiente deve ser aplicado isso já é uma coisa completamente diferente não será certamente copy-paste não será de certeza copy-paste ainda por si às vezes alucina a questão é e dá-nos coisas que para um leigo até podem parecer plausíveis e olhamos e isto realmente é impressionante se depois é copy-paste tenho muitas dúvidas sobre isso nós já fizemos várias experiências até aí o resultado não é não é fantástico agora que vai ter um papel e que é uma ferramenta que fica para reforçar aqui o arsenal das muitas que já temos acho que sim agora que vamos ter aqui um copy-paste direto tenho dúvidas e portanto acho que foi aqui um momento de democratização se quisermos da inteligência artificial trouxe outra vez a inteligência artificial isto tem sido assim um bocadinho por ondas vamos ter aqui uns aipes acho que temos agora um novo hype de inteligência artificial e da sua aplicabilidade mas ter noção que isto é um tema é um tema difícil portanto é um tema difícil porque estamos a falar de modelos estatísticos complexos que não são infalíveis e portanto quando os vamos aplicar pois isto tem uma taxa de acerto portanto é melhor do que muitos dos processos que temos mas não são também não vêm resolver todos os problemas trazem novos problemas e depois há toda aqui uma dimensão nova e que eu acho bem que se começa a discutir seja com o chat GPT seja com o Bardo que ficou disponível ontem da Google de todas as dimensões éticas também que vêm com a inteligência artificial seja de mais de temas de ESG até mesmo de racismo nos algoritmos porque terem atenção que estes algoritmos são treinados são treinados com os dados que nós temos e com as práticas que nós temos se nós não gostamos das nossas práticas passadas e estamos a querer melhorá-las ir treinar algoritmos nesse set de informação vamos ter o mesmo resultado ele não vai inventar nada de novo e portanto acho que há aí toda uma dimensão o problema do viés dos viés que lá estão e portanto acho que é um tema super interessante acho que é daqueles que entre o que nós discutimos mais ao de leve e estrategicamente até ao que conseguimos depois realmente entregar há aqui um um gueto enorme agora que são ferramentas úteis e que vão cada vez mais fazer parte das organizações e já fazem parte não tenho dúvida nenhuma que aquela cenar e os empregos vão desaparecer acho que estamos a uma muito longe muito longe disso na realidade mas pronto e já agora pegando aqui um bocadinho nessa questão do rigor do algoritmo porque de facto é uma das questões o algoritmo também falha não é por ser artificialmente inteligente que é infalível e isso justamente é uma coisa que nós vemos em muitos casos o que acontece na prática é que há uma determinação da confiança do algoritmo e confia-se ou seja dá-se a decisão ao algoritmo até uma determinada confiança mas a partir de um determinado limite pede-se de facto seja uma pessoa a intervir ou seja ainda é importante ter este mecanismo de controlo ou seja não é assim tudo tão tão automático e temos de ter essa capacidade apesar de tudo uma pessoa com bom senso faz falta para até por esta falta e em que a maioria tem a atenção com bom atirado exato Anuno enfim reflexões sobre o potencial destas novas eu concordo acho que temos um novo hype eu lembro-me quando a IBM trouxe o Watson e foi um grande grande hype e queria também tirar empregos e queria ser uma revolução eu acho que de facto a realidade depois prova que não é bem assim eu acho que é mais uma ferramenta é uma ferramenta poderosa e portanto como ferramenta poderosa pode ser bem utilizada ou pode ser mal utilizada e portanto de facto a questão depois de ética aqui à volta disto é muito importante mas não é algo que digamos que os clientes vão sentir imediatamente ao que há aqui grandes transformações ou seja são algoritmos que são melhores tipicamente conseguem fazer conseguem dar um bocadinho melhor resultado e portanto consigo ter mais 5% de eficiência mas não é algo que o meu cliente final vá sentir não este banco claramente está a trabalhar com AI e este não está eu vejo aqui uma diferença brutal isso não vai acontecer pelo menos no imediato isso claramente não vai acontecer agora é uma ferramenta que está cada vez mais democratizada ela vem também cada vez mais nas plataformas ou seja porque depois há aqui uma outra questão que é muito importante que é a maturidade que as organizações têm para utilizar e para ter rentabilidade disto porque nós estamos a falar claramente a inteligência oficial leva-nos para um patamar onde nós começamos a conseguir prever em vez de reagir mas eu para conseguir prever primeiro tenho que ter todas as outras fases até lá chegar ou seja eu tenho que ter os dados eu tenho que ter a perceber e esses dados têm que ser ricos eu tenho que coletar esses mesmos dados eu tenho que conseguir trabalhá-los a arquitetura e só depois de eu cunhar todos estes pacientes é que eu efetivamente consigo tirar proveito o AI porque eu não posso de repente chegar e agora vou meter AI não tenho mais nada mas de repente eu vou começar a prever aquilo que os meus clientes querem isso não acontece e portanto e é difícil também as organizações chegarem a esse nível de maturidade onde elas conseguem efetivamente tirar partido disso porque é um longo caminho do ponto de vista tecnológico até lá chegar agora tem de facto uma vantagem a esta democratização porque começam a estar disponíveis nas plataformas que vêm ou seja já não é eu fazer este caminho todo sozinho eu consigo ter uma plataforma que já traz imbebido estes algoritmos e portanto eu consigo de facto acelerar a minha adoção relativamente ao AI mas eu acho que ainda vai enfim é um processo que a ter de ser algo que seja visível e que se note de uma forma clara para aquilo que são os consumidores eu acho que ainda vai demorar muito tempo um micro paralelo que é da mesma forma que estamos em 2023 e ainda há painéis deste género sobre transformação digital que devem ter começado não sei em 1990 certo eu arrisco dizer que daqui a 30 anos vai haver painéis ainda sobre o impacto da inteligência artificial nas organizações eu não tenho dúvida nenhuma que não é um tema que vamos abrir agora para a Gandaip vai toda a gente implementar está fechado não se fala mais nisso acho que vai ser um tema que nos vai acompanhar agora algumas das próximas décadas mas ainda assim a implementação destas coisas é cada vez mais rápida ou seja o tempo de exigência dos consumidores e o tempo de reação do mercado é cada vez mais rápido é por causa das plataformas aí que era o que eu não dizia aparentemente que isto passa a estar na biblioteca das plataformas a que as organizações têm acesso é um bocadinho entras na fase de ligar e desligar o interruptor a questão é se a forma como configurar esta plataforma te permite ligar ou desligar esse interruptor que isso já é um tema mais desafiante a tecnologia vai ficar disponível para todos não tenho dúvidas nenhumas e na minha opinião também vai ficar disponível por este meio através das plataformas nós não vamos ser nas organizações utilizadores diretos do chat GPT não me parece que seja por aí agora as plataformas que usamos vão embutir essa tecnologia por trás e depois o que vai diferenciar as organizações é como é que a alimentam como é que tem os dados estruturados e organizados e isso é que vai fazer a diferença e aí concordo é preciso um estado de maturidade para o poder fazer bem eu acho que o chat GPT trouxe-nos aqui para um momento em que eu acho que foi aqui um momento tão marcante de democratização e toda a gente a falar sobre isto eu diria que para as pessoas que seguem mais inteligência artificial a empresa que tem que pôs o chat GPT cá fora já tinha um algoritmo equivalente para gerar imagens o Dali há alguns anos cá fora e portanto existem outro género de websites que têm este género de produtos que têm este género de capacidades e portanto aqui tivemos um momento de democratização que eu acho que trouxe o tema para cima da mesa e que a partir de agora eu diria que nos próximos meses à medida que as pessoas nas organizações que as lideranças das organizações trazem este tema para cima da mesa também percebem o roadmap que nós acabamos de calcar estamos a ver o produto final existem imensas aplicações ok mas para chegarmos a estas aplicações o roadmap cá aqui é grande tem uma conta associada que também é uma parte importante tem uma conta associada há um roadmap que já existe todas as organizações têm o seu roadmap de desenvolvimento como é que isto entra isto aqui portanto até vermos isto em entrar nos nossos dias como clientes vai demorar ou seja tirando a parte engraçada do podemos qualquer um de nós ir ao chat GPT e fazer-lhe perguntas ok agora vermos isso entrar outro dia que até dá para tirar uma fotografia do que está dentro do frigorífico e ele sugere uma série de receitas certo porque lá está sim esse é outro ponto eu acho que as organizações uma coisa que também vão ter que ver é até que ponto a disseminação deste tipo de tecnologias não poderá haver o risco de deteriorar a relação com o cliente claro porque há a meu ver o risco de tornar essa relação menos humana não é e há as páginas tantas se nós exagerarmos o cliente perceber que aquilo é um automatismo que está ali por trás e não é propriamente alguém sentir-se desvalorizado genuinamente preocupado com as minhas necessidades eu acho que isso é um cuidado a ter acho que nós vemos isso muito nos serviços financeiros e acho que todos sentimos isso que é qualquer um de nós está super confortável além e a generalidade das pessoas estão operações de baixo impacto na nossa vida de eu fazer no meu telemóvel etc até agradeço está ótimo agora sempre que eu tenho um problema mais grave um problema mais grave muitas vezes a maior parte dos clientes não está contenta em sequer falar para um call center não quer isso quer ter uma pessoa à frente dele quer poder interagir que ou emocionalmente interagir ou se for no contact center que não seja uma IVR falar comigo qual é que é o caminho para eu chegar para eu chegar à pessoa e portanto esta humanização principalmente dos serviços financeiros eu acho que aqui temos uma realidade também muito própria é um ponteiro que nós temos que gerir com muito cuidado porque no fim do dia é o património das pessoas é um negócio de confiança e portanto eu para coisas de baixo impacto ok mais no transacional que ele seja automático e self-service sem problema nenhum traz-nos um desafio enorme em termos de resiliência basta ver sempre que alguma coisa corre mal é notícias nos jornais esteve meia hora em baixo e é um é tema é um tema e vamos ter e se calhar há 20 anos atrás a expectativa das pessoas era que se estivesse on era fantástico e agora está 30 minutos em baixo é um drama e portanto nas coisas com mais impacto temos que ter muito cuidado porque é o dinheiro das pessoas é um negócio de confiança e portanto esta humanização do negócio acho que é uma coisa que não interessa a ninguém perder precisa ser criterioso na forma como se usa como Paulo estava a dizer pode-se dar o caso das pessoas depois ficarem desiludidas com a própria experiência e perdem a confiança e perdem a confiança quebra-se aquele elo de confiança na organização e o cliente e isso é é dramático todos nós sabemos que depois para recuperar clientes perdidos é sim é muito difícil é muito difícil Paulo o Afonso estava aqui a falar da conta é super importante não se esquecem dessa parte é e enfim sabemos que estamos num contexto económico mais difícil com taxas de juros mais altas custos de financiamento mais elevados a maior incerteza considera que isso vai ter algum impacto naquilo que é a disponibilidade dos departamentos da IT para investir em a nova tecnologia eu não diria que tenha um impacto muito significativo no investimento da tecnologia tem naturalmente impacto numa pressão adicional aquilo que são as nossas necessidades estão dos custos do dia a dia nomeadamente numa organização como a nossa numa realidade 100% cloud a cloud tem inúmeras vantagens mas tem este reverso tem este desafiozinho exatamente dessa gestão dos custos porque é muito fácil fazer deployment de nova tecnologia é muito fácil de colocar novos serviços no ar e portanto é muito fácil dos custos explodirem e se multiplicarem por um por um fator às vezes de algumas dezenas e portanto nessa perspectiva sim está claramente a pôr pressão numa cada vez maior otimização dessa gestão de custos e um maior cuidado e isso acaba depois também por pôr alguma pressão naquela dinâmica que falávamos há bocadinho com as áreas de negócio porque às tantas temos que ter mais cuidado fazer mais perguntas sobre a necessidade de um desenvolvimento ou outro mas do ponto de vista do investimento em tecnologia eu não me parece eu diria até pelo contrário a tecnologia como enabler da automatização e do aumento de produtividade e de agilidade e de rapidez da oferta para os nossos clientes não vejo pelo menos no nosso caso que isso seja um fator inibidor este contexto que enfim é um contexto difícil não esconde claro mas que não parece que vai colocar assim grande pressão em termos de investimento Rui vemos enfim várias notícias nos últimos meses de grandes tecnológicas inclusive a terem que fazer despedimentos um sinal claro de que esperam que menos procura pelos seus serviços e também estão elas próprias pressionadas pelos custos como é que olha para este contexto e que impacto é que ele pode ter no investimento em tecnologia acha que este argumento de que este investimento pode trazer mais eficiência para a poupança de custos vai sobressair e sobrepor-se à necessidade de alguma contenção nos custos eu diria que aí se calhar a App está um bocadinho em contraciclo inclusivamente porque vimos acabou de apostar em Portugal nós agora estamos aqui o que tem a ver com necessidades de clientes já tínhamos como é o caso da Sonar Universo mas também pelo digamos pelo interesse do mercado isto porque de facto estas plataformas ou seja como o Paulo dizia as plataformas de sistemas de informação levam tipicamente a eficiência e portanto são úteis nestes momentos este tipo de plataformas que estamos a falar digamos que potenciam isso ainda mais de duas formas primeiro por aquele aspecto dizíamos há pouco que eu posso rentabilizar ainda mais ativos que já tenho portanto eu posso tirar mais de coisas em que eu já investi que não preciso de substituir ou de ampliar porque posso tirar mais partida delas e posso expandi-las e pela maneira como funciona todos aqueles aspectos que falávamos de agilidade de rapidez de eficiência permitem-me entregar soluções de uma forma muito mais rápida em termos de eficiência de custo superior portanto permitem durante estes períodos eu poder de alguma forma fazer o mais com menos um bocadinho como é aqui o nosso tema hoje e portanto a expectativa é que a utilização deste tipo de plataformas seja de facto potenciada e vemos os analistas dizem isso também portanto isto será sempre verdade mas num período como este é ainda mais e há depois aqui um aspecto que eu acho que é muito relevante nós falamos aqui também já um bocadinho de inovação e nós sabemos que em tempos de crise a inovação faz muita diferença é tipicamente aquilo que faz a diferença entre muito sucesso pouco sucesso ou insucesso vimos isso durante a pandemia exatamente pronto aliás a pandemia mudou aqui alguns paradigmas justamente dessa forma ou seja um período extremamente difícil mas fazendo algumas coisas bem potenciaram alguns negócios e alguns modelos de negócios de uma forma tremenda o que acontece com este tipo de plataformas é que reduz significativamente o custo da inovação o que é que isto quer dizer é relativamente pouco custoso eu lançar um novo produto ou um novo modelo de negócios ou uma nova forma de interação com o meu cliente testá-la durante um dois meses e se não funcionar descontinua e não fiz um investimento tremendo à cabeça para ver se aquilo funcionava porque depois vai ter mesmo que funcionar o investimento foi tão grande que aquilo vai ter que funcionar não ou seja há aqui um bocadinho aquele conceito do fail fast vamos aqui montar uma coisa isto funciona funciona escalamos não funciona paramos imediatamente e não incorremos assim em tanto custo exato tanto custo e tanto risco exato afonso a conta do departamento do BPI vai vai emagrecer ou nem por isso não não vai é uma aposta grande que nós temos alguns pontos sobre isto a primeira do contexto incerto o contexto é sempre incerto essa parte acho que já todos nos habituamos a viver com isso a segunda é eu diria que também há uma aprendizagem nesta parte da tecnologia eu diria que está feita em todas as organizações que o custo de parar e depois reiniciar é muito maior do que o de ir mantendo sempre o investimento pode ser acelerando mais num lado ir acelerando menos no outro mas a ideia do já está feito vamos desligar a torneira que isto agora tem que amortizar o investimento feito normalmente não dá muito bom não corre bem porque o ritmo de alterações é realmente muito grande e portanto não pode ser gerido da mesma forma que gerimos investimentos em imobiliário é preciso perceber que o bicho entre aspas é um bocadinho diferente e portanto ter noção aqui que quando se fala de investimento nesta área é investimento desde coisas mais de inovação pode ser de produto pode ser de processos mas é também investimento em todo o stack tecnológico que já existe nestas organizações que não pode parar e portanto é algo que tem que continuar a acontecer seja ao nível das plataformas seja ao nível das pessoas não nos podemos esquecer desta dimensão que é à medida que todas as indústrias têm tecnologia como um meio para atingir o seu fim a concorrência por talento nestas áreas é enorme e portanto empresas que também não tenham ambição nos projetos tecnológicos que tenham dentro de casa também dificultam a sua própria vida nessa área portanto diria que pelo menos aqui do BPI mantemos uma ambição forte grande já tivemos nos últimos anos mas aqui para um futuro expectável a dois, três anos continuamos a ter aqui uma ambição forte obviamente passando uma responsabilidade grande de como é que isto se monetiza ou seja isto não é tecnologia pela tecnologia não nos serve para nada e eu acho que aqui a parte que já falámos há pouco de ter as equipas mais envolvidas das coreografias de negócio e de IT estarem mais próximos nos ajuda muito a desenvolver os tais business cases ou seja de sabermos estamos precisamente deste desenvolvimento precisamente a dar este salto a dar este salto o que é que ele vai pagar muitas vezes e isto acho que é uma conversa recorrente nas organizações que temos um negócio a pedir uma coisa e o IT quando mostra o que é que é a conta o negócio aí já diz afinal podemos fazer isto de forma um bocadinho mais simples achámos que isto era só arrastar afinal não é bem arrastar então pronto podemos arranjar uma solução um bocadinho mais um bocadinho menos ambiciosa chamemos-lhe assim eu acho que essa parte das coreografias das equipas estarem mais interligadas ajuda bastante a isto Nuno e no Banco CTT os orçamentos vão manter-se ou não? Sim ou seja eu acho que eu concordo em absoluto ou seja o custo de paragem é brutal depois para retomar para além de que a concorrência não vai parar portanto o atraso depois aí seria determinante para o negócio portanto eu acho que é impossível haver um desinvestimento naquilo que é a tecnologia porque de facto é um meio muito importante para atingir o negócio agora de facto a forma do investimento é que é que digamos que é a grande diferença porque nesta enfim o que nós sabemos agora é que não sabemos não é? portanto não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer a seguir e portanto aquilo que o banco tem feito é utilizar o investimento da tecnologia para precisamente ser o mais ágil possível porque de facto o exemplo da área financeira é brutal há um ano atrás tínhamos taxas negativas estávamos aí numa direção do negócio que hoje não é 180 graus mas se calhar é 160 de diferença portanto agora estamos nos depósitos a prazo completamente diferente do depósito a prazo com taxas negativas não existia portanto é uma coisa que não e portanto nós temos de ter uma agilidade de conseguir perceber e acompanhar as mudanças do contexto a uma velocidade enfim o mais próxima possível e portanto nesse sentido o investimento em tecnologia é fundamental para que a organização tenha essa mesma agilidade sendo que hoje estou a ir para ali daqui uns meses vou para uma direção completamente diferente e portanto é nesse sentido que de facto neste caso que o banco está a investir na tecnologia para dar essa mesma agilidade e essa capacidade não esquecer aqui também outra vez como o setor todo e acho que não é uma coisa específica do BPI é o escrutínio que estes investimentos também têm ou seja o stack tecnológico de uma instituição financeira hoje em dia é altamente escrutinado pelo supervisor e pelo regulador o que é que é o estándar de cibersegurança o que é que é o estándar o que é a arquitetura que existe se é cloud se é híbrido de cloud já está tudo na cloud se ainda continua se ainda continua on-prem e o que é que é a segurança e como é que isto tudo combina e portanto até aí há um investimento contínuo de manter as coisas compliant e também há alguma previsibilidade no que é que vão ser os requisitos que vêm a seguir e portanto também é um stream que não podemos ignorar que está sempre presente nesta indústria e outra tendência que eu acho que é curiosa também é também muito relativamente ao passado o passado fazia grandes projetos grandes investimentos coisas que demoravam muito tempo e demoravam muito tempo para cá fora aliás típico que depois era um grande chavão que era quando nós colocávamos aquilo em produção já não era nada daquilo que o negócio queria este era um clássico e de facto agora estamos por uma lógica de facto muito mais projetos muito mais ou seja o investimento do ponto de vista de investimento mantens mas é muito mais uma lógica teres um livro aberto ou seja eu vou fazendo pequenas coisas pequenas funcionalidades vou colocando coisas cá fora de uma forma pequena que sejam rápidas para ver rapidamente o valor acrescentado e depois se percebe que o valor está a acrescentar então expande e é muito mais nesta lógica até muito mais uma lógica de eu ter uma capacidade e tenho aqui uma área de investimento que é esta área e agora a partir daqui em conjunto com o negócio nas tais equipas colaborativas vamos fazer um teste nisto vamos ver isto vamos aquilo mas uma lógica muito mais peça a peça e muito menos uma lógica muito holística muito transversal no nosso caso esta necessidade de investimento é ainda muito mais premente porque ao contrário dos meus colegas nós não temos balcões não temos propriamente presença física portanto se eu olhar para a matéria-prima do nosso negócio é a informação digital por isso é isso que nós trabalhamos no dia a dia portanto não continuar a investir ao ritmo até inclusivamente superior que é o que temos projetado para os próximos anos em tecnologia era direto parar o negócio por isso não 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 poderia ser de outra maneira muito bem com esta mensagem se calhar é também importante para as comissões executivas manter aqui o investimento na área tecnológica terminamos esta nossa webtop muito obrigado aos quatro foi um prazer estar aqui a moderar esta conversa e acho que ficamos aqui com um bom panorama quer das potencialidades das plataformas low-code e da inteligência artificial quer dos desafios que a sua implementação representa muito obrigado muito obrigado obrigado